Por eu ter notícia de um bom cantador E uma linda moça do nosso interior Pediu que eu cantasse ao menos por favor Nem que fosse um verso dos mais inferior Responde pra ela, não sou professor Tudo que eu canto tem pouco valor Mas meus versos servem pra acalmar a dor De um peito que sofre em gratidão de amor Afinal de contas fiz o seu mandato Cantei uns versinhos muito bem cantado Ela agradeceu com muitos agrados Eu fiquei contente e fiquei obrigado Cantei uns versinhos do cabelo ondeado Ela também tinha os cabelos cachados Deu cinco suspiros e me chamou de um lado Perguntou se eu era sorteiro ou casal Menina, menina, você se aperiga Deixe de bobagem, largue mão de intriga Casar com o violeiro é pra viver de briga Você se aborrece da própria cantiga Pra largar não pode porque Deus castiga Pois eu sou violeiro e não faz mar que eu diga Tome meus conselhos, avise suas amigas Que toque de viola não enche a barriga Por isso é que eu digo que um rapaz solteiro Pra gozar a vida deve ser violeiro Viajar embarcado sem gastar dinheiro Se quer namorada tem até os mieiro Entra no salão com os olhos morteiros O cantar sereno de dois companheiros Na mais bonitinha bate um desespero Da minha noite em diante tá no cativeiro Eu falo a verdade e não é intimação Nas festas que eu pego a viola na mão Canto algum amor depois por inclinação Toco na turina responde o bordão Dois peitos sereno dentro de um salão Já vê as morena mudar de feição Porque meus versinhos doem no coração E quem sofre nervosa O que acontece companheiro? Onde de paixão